Alô, alô, aqui é o Irineu Pug, CEO da Insidercom. Você sabia que a nossa empresa ajuda no planejamento estratégico e na análise dos impactos sobre a imagem? Pois é, promovemos mídia trainings com porta-vozes, fornecemos relatórios e clippings das repercussões e muito mais. Acesse www.insidercom.com.br e conheça nossas soluções. Sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o Insidercast Lambejos. Sejam bem-vindos a mais um Insidercast. E hoje a gente tem aqui uma presença ilustre. A gente vai conversar com o Fernando Freiria, que é especialista de comunicação e marca da HeartCount. O Fernando é expert em LinkedIn, que é uma ferramenta muito importante para o fortalecimento de uma marca pessoal, que é o nosso tema de hoje. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigadíssimo, Bárbara. Estou muito feliz de estar aqui. Presença ilustre não sei onde, mas tudo bem. Vou deixar passar. Vou explicar melhor para quem está ouvindo a gente. Ele é uma presença ilustre, porque a foto do LinkedIn do Fernando com a Lux virou muita repercussão. Então ele já é uma presença ilustre e daqui a pouco a gente vai contar melhor essa história. E para bater esse papo com a gente, eu tenho aqui comigo também a presença ilustre do Cleiton Lúcio. Oi, Cleiton. Tudo bom? Oi, Bárbara. Tudo bom? Oi, Fernando. Muito obrigado por acertar o nosso convite. E não só a presença ilustre do Fernando, né? Hoje nós temos aqui ele, o CEO da empresa, o chefe. Aquele que fica cobrando os resultados. Irineu. Que graça, maravilhoso. E também a gente está, como sempre, com o Fábio Oliveira. Oi, Fábio. Tudo bom? Opa! Com o nosso CEO melhor ainda. O nosso CEO agora aparecendo aqui. Para quem não está com a imagem do YouTube, está ouvindo aí pelo podcast, a gente está com o nosso CEO, que é o Pug. Vocês podem entrar nas nossas redes sociais, no arroba InsiderCast, para conhecer o Irineu, o famoso Irineu. Fernando, seja bem-vindo ao InsiderCast. Muito obrigado, Fábio, Cleiton. Obrigadíssimo. Obrigado pelo convite e vai ser um papo muito bacana. Fernando, começando aqui, eu acho que a primeira pergunta é muito pessoal para mim. É o seguinte, né? Eu sou dos três, dos três sócios da Insider, eu sou aquele que sou o menos corporativo. Porque a minha área, realmente, de atuação sempre foi desenvolvimento humano. Então, por exemplo, eu sou master coach, eu trabalhei anos e anos com produção de conteúdo nessa área. E eu nunca foquei muito no mundo corporativo. Tanto é que eu tinha o LinkedIn abandonado, com duas pessoas, uma só, no LinkedIn. E só esse ano... Espera aí que eu vou ter que descer o Irineu, porque ele está reclamando aqui. Vai lá, Irineu. E assim, eu comecei esse ano com duas pessoas no LinkedIn. Eu ainda estou fazendo a minha rede de contatos. Eu estou priorizando me conectar com pessoas que, realmente, eu acho que vão ser relevantes para mim. E eu vou ser relevantes para essas pessoas. E a minha pergunta é a seguinte, né? Você que é um expert no LinkedIn, que tem conteúdos incríveis, né? O conteúdo da foto realmente viralizou de uma maneira muito positiva. Eu queria a sua opinião da seguinte maneira, né? Por que o LinkedIn é importante para as pessoas e para as empresas? E como você consegue engajar nessa plataforma? Porque, assim, o Facebook, se você colocar uma foto de gatinho lá, um vídeo de animalzinho, você vai engajar. Você vai gerar engajamento. Mas o LinkedIn, ele é uma rede social, que eu até brinco com os meus sócios aqui, que eu falo que é uma rede social onde as pessoas são sérias, onde as pessoas realmente levam muito a sério o que você posta. Depois eu falo, depois a gente pode conversar a nossa sobre isso, sobre alguns acontecimentos que eu vi no LinkedIn. Mas, assim, como é que você pode gerar um engajamento aonde as pessoas realmente buscam um conteúdo mais aprofundado? E eu queria também o seguinte, você pode dar pelo menos, pelo menos, porque eu sei que você tem muito mais dicas, mas pelo menos sete dicas matadoras para quem está começando? Claro. Bom, muitas perguntas, né, Cleiton? Vou começar respondendo a primeira aí do por que é importante o LinkedIn, né? Que diferença que faz o LinkedIn na vida das pessoas? Eu acho que o LinkedIn para a empresa é a forma como ela encontra de gerenciar a sua marca, principalmente a marca empregadora, né? Então, ela está fazendo o gerenciamento, o processo de gerenciamento da marca. Então, se não fazem isso por ela, isso está sendo feito, né? Cabe à empresa ou não decidir se ela vai ter controle. Não controle, mas, assim, se ela vai poder contar a sua história, contar a sua parte do por que é legal trabalhar lá, por que ela tem de diferente, né? Por que ela é reconhecida como empresa X, Y, Z, enfim. Então, para a empresa é muito importante, para a sua reputação enquanto marca empregadora. Para a pessoa física não é diferente, né? Eu acho que é uma chance de você mostrar como você é enquanto profissional, né? O que você faz, o que você está desenvolvendo, o que você está trabalhando. E enquanto pessoa também. Eu acho que muito se discutiu no LinkedIn se era uma rede... Teve uma época que o pessoal falava, ah, o LinkedIn está virando Facebook, né? Por conta dos conteúdos, né? Então, eu até cheguei a criticar isso um tempo, assim. Mas hoje, a minha visão, Clayton, é muito que as pessoas podem se posicionar no LinkedIn da forma como elas são, assim. E com o conteúdo que elas acreditam que deveria ser compartilhado. Eu acho que tem audiência para tudo, né? Então, se você... Se você falou da foto de gatinho no Facebook, se você publicar gatinho no LinkedIn, vai ter gente que vai gostar também, entendeu? Vai ter lá o público da foto de gatinho no LinkedIn, né? Então, assim, acho que a questão aqui é entender a sua audiência, né? Como qualquer coisa de entretenimento, assim, de conteúdo. É entender o seu público, saber que as pessoas com você se conectam estão interessadas naquilo que você está produzindo. E se você produz um conteúdo que não está engajando, é porque o conteúdo não é para aquele público. Eu acho que as pessoas não devem cair na armadilha de querer produzir um conteúdo só pensando no público. Pense em você primeiro. Pense no que você gostaria de produzir, no que você gostaria de compartilhar. E aí você vê se faz sentido para a sua rede. E se não faz, comece a procurar pessoas que você se identifica, né? Pessoas que também geram conteúdo, que é parecido com o seu. E pensa muito também no propósito. Porque o que eu mais vejo também, que está aí no LinkedIn, é as pessoas querendo se promover, né? Então, assim, é aquela pessoa que está ali para se expor, né? E aí eu vejo muita gente que usa conteúdos apelativos, conteúdos virais mesmo, para poder ganhar visibilidade. Então, tudo bem também, né? A pessoa também ali pode fazer o jabá dela, né? Então, assim, mas aí, de novo, cabe ao público escolher o que ele quer consumir, né? Eu, recentemente, inclusive, sigo um influenciador do LinkedIn aí e comecei a questionar muita coisa do que ele publica. Falei, putz, será que ele está publicando isso porque ele quer ganhar mais like ou porque ele quer realmente passar uma mensagem, né? E aí as pessoas precisam pensar nisso. Se o que ela está vendo ali é de fato relevante, de fato faz sentido, ou se o cara quer ganhar a atenção dela, quer ganhar o like dela, né? Eu acho que isso não é novidade, né? A televisão funciona assim, né? A internet funciona assim, os conteúdos via Instagram, né? As personalidades. Então, no LinkedIn, a gente agora está lidando com os influencers, com as pessoas relevantes. Então, o que eu fiz foi isso. Foi, tipo, quero criar o conteúdo que eu acredito e aí se fizer sentido para o meu público, ótimo, vou estar acertando. Se não fizer sentido, preciso, de repente, buscar um novo público. A foto com a Lux, né? Acabou me idealizando assim, foi um post totalmente despretensioso. Foi uma conversa que eu tinha tido numa empresa que eu estava e a pessoa tinha questionado a minha foto do LinkedIn, mas questionado de forma positiva, né? Ah, por que eu queria ter a sua foto, né? Eu queria ter coragem de usar uma foto com o meu filho, por exemplo, no LinkedIn. Eu falei, ué, por que você não pode? Ah, porque, né, o LinkedIn é foto formal, né? A foto que a gente tem que tirar bonitinha. Eu falei, não, gente. Assim, era. Era assim mesmo, né? Então, mas hoje não precisa ser mais. Eu acho que você está numa empresa super formal, que tem uma cultura muito formal, né? Ou, sei lá, um banco de investimentos, alguma coisa muito nesse sentido, talvez faça sentido se você quer seguir a cultura da empresa e se para você faz sentido. Aí, meu, vai lá e bota foto com terno e gravata e se é assim, você se sente bem, né? Mas eu acho que as empresas estão quebrando um pouco essa barreira do mundo pessoal e mundo profissional. Com a pandemia, isso mudou totalmente. A gente está aqui na casa das pessoas. Vocês estão vendo a minha casa aqui, né? Então, assim, isso não existia mais. A gente ia fazer encontros, eventos. A gente ia para um hotel, ia para um salão, ir lá da palestra. Agora, a gente está dentro da casa das pessoas. Então, isso muda muito a relação da empresa com o funcionário, do funcionário com a empresa. E a gente precisa quebrar mais essas barreiras. Então, eu lembro... Nunca vou esquecer quando eu fiz a minha primeira tatuagem. Tem bastante tatuagem aqui. Minha mãe falou, olha, filho, mas você não vai ter problema para arrumar emprego? A empresa não vai te demitir? Ela falou, olha, mãe, se a empresa me demitir ou se a empresa não quiser me contratar, não é a empresa que eu quero trabalhar. Eu não quero estar ali. Se a empresa tem problema com a minha foto do LinkedIn com a minha cachorra, que é a coisa mais importante do mundo para mim, então eu não quero estar nessa empresa. E é uma forma de você, inclusive, Clayton, poder se posicionar para você começar a também atrair empresas que têm a ver com você. Porque muita coisa nesse jogo da empregabilidade mudou. Não é só mais eu ser escolhido pela empresa. Não, você tem que escolher a empresa que você quer trabalhar e você também tem que atrair a empresa que tem a ver com você. E eu acho que se posicionando é uma forma de você também chamar atenção nesse sentido. E agora, dando as dicas que você pediu, eu não tinha pensado na sete, mas aqui vou listando, depois você me diz se chegou na sete, tá? Eu acho que o primeiro é ser muito autêntico. Acho que essa é a primeira regra de ouro. É ser você na sua essência, sem querer parecer como ninguém, sem querer fazer tipo. É ser você ali. Então, essa é a primeira regra. A segunda é ter muito cuidado com a parte técnica de texto. Então, assim, cuidado com... A forma como você escreve faz diferença na leitura. Então, assim, evitar textos muito longos, sem espaço entre um parágrafo e outro. Então, textos com duas linhas, duas linhas por parágrafo é o ideal. E ter esse cuidado com o texto. Postar com uma certa frequência, né? Então, assim, eu não sou o cara que mais posta. Agora, com o Papo de Café, tenho postado um pouquinho mais. Mas, assim, posta quando você... Com frequência, mas quando você achar que tem que postar também. Não fica enchendo linguiça, né? Então, assim, seja... E acho que tem um... A quarta dica seria ter assuntos que você acha que são legais em mente. Então, agora, com o Papo de Café, eu começo a postar sobre o mundo corporativo. Então, assim, você vai postar sobre o quê? Vai falar sobre a tua área, sobre marketing, sobre recursos humanos? Vai falar um pouquinho sobre a tua empresa? Então, assim, também pensar um pouquinho em quais assuntos você quer comentar na rede social. A quinta dica seria a foto, né? Então, a foto que você quiser, tem muito a ver com a primeira, mas tem uma foto legal ali, porque às vezes a pessoa... E deixar essa foto... Dica importante, hein? Visível para as pessoas que não são da sua rede. Porque o LinkedIn, ele deixa essa foto escondida para quem não é da sua rede. Então, quem não é da sua rede, acessa o seu perfil, vê lá um perfil sem foto. Na verdade, a configuração de privacidade... É claro, se você quiser, né? Estou aqui falando para as pessoas deixarem a foto pública, mas as pessoas, às vezes, não querem. Tudo bem, também. Mas é uma boa. E acho que uma última dica seria para, acho que, seguir as pessoas, né? Buscar pessoas que você gosta, né? Porque o LinkedIn tem uma vantagem muito positiva, acho que é positiva na maioria das vezes, que é a questão do conteúdo que chega a você sem você ser da rede daquela pessoa. Então, de repente, aparece na sua timeline um conteúdo de outra pessoa. Aí você fala, pô... Então, assim, ele te joga aquilo lá e está te testando se aquele conteúdo faz sentido para você para ir jogando mais conteúdos daquele tipo. E assim você vai consumindo. Seguir empresas que fazem sentido também para você, empresas que você admira, né? E buscar conhecer. Acho que a gente já caiu por terra aquele conceito de que LinkedIn é para quem está arrumando emprego. Acho que, gente, não é isso. Não é mais mesmo. Então, assim, seguir outra empresa não significa que você quer trabalhar lá. Você pode até querer. Mas não significa que automaticamente você se candidatou para uma vaga lá. Não, você está acompanhando aquela empresa, o que aquela empresa está falando, qual o posicionamento dela, né? Hoje a gente cobra das marcas de posicionamento. E o LinkedIn é um canal muito fácil para isso. Estou falando demais já, né, gente? Porém, acho que é isso. Que legal, Fernando. Eu vou deixar os outros falar, mas assim, já agradeço aqui porque você já desmitificou muito do que eu imaginava que o LinkedIn era. Eu tinha uma visão muito antiga do LinkedIn, que realmente o LinkedIn era para você arranjar emprego, que você tinha que ser formal e tudo mais. Mas eu vou deixar os outros falar. Não vou ficar falando. Que dicas valiosas, Fernando. Maravilha entender um pouco melhor de uma ferramenta por quem conhece. Até eu cheguei no Fernando pelo LinkedIn. Achei, assim, muito legal a abordagem que ele dá, o tempero que ele dá nos conteúdos que ele posta. E a foto, realmente, ela é matadora, chama muita atenção. A minha foto também, quando eu trabalhava em uma multinacional, era uma foto mais corporativa. Quando eu coloquei, eu coloquei um laranja no fundo da foto, e muita gente vem me perguntar, mas o que aconteceu com você? Ficou diferente na sua abordagem? Não, falei, só mudei. A rebelde. É, o rebelde sem causa, colocou um laranjão. Mas eu acho que faz parte do momento que você também está procurando. Eu acho que você falou muito bem sobre isso. E uma coisa muito bacana que a gente gostaria de abordar com você é a questão dos vídeos. Porque os vídeos, às vezes, podem ser utilizados nas redes sociais, devem ser utilizados, mas ele é um pouco mais complexo do que um conteúdo escrito. Lógico, o vídeo começa com o conteúdo escrito, com a roteirização, desde o planejamento, para você ter uma certividade melhor na hora de você comunicar com o seu público. O que você considera, no processo de criação, você que é um expert nisso, no processo de roteirização, de gravação e distribuição do vídeo? Quais são os itens fundamentais que não podem faltar nesse processo? Sim. Olha, Fábio, a primeira coisa, quando a gente pensa em vídeo, a primeira coisa que me vem à cabeça é a qualidade de áudio e imagem. Apesar de hoje, com a pandemia, de forma geral, a gente ter reduzido um pouco essa necessidade, hoje a gente aceita vídeos feitos em casa, vídeos caseiros, mas mesmo assim, o vídeo caseiro precisa ser bem feito. Então, assim, precisa ter uma imagem legal, um som legal, numa qualidade mínima ali. essa, para mim, é a regra de ouro. E aí, quando você pensa em roteirização, é sempre ser muito objetivo no que você vai falar. Acho que, diferente do caso do papo de café, que é um, assim como um insider, é um papo que vai fluindo, não sei o quê, e aí ele foi feito para ser longo mesmo, se você vai fazer um vídeo, de repente, curtinho, vale a pena você ser muito objetivo ali na sua mensagem. Então, traz a mensagem importante logo de cara, assim como num texto, você vai trazer o que é mais importante logo de cara, nos primeiros segundos, para você já passar, você já dizer para aquele cara que está assistindo, se aquele conteúdo é para ele mesmo ou não. porque a pessoa não vai ter paciência de ver um minuto de vídeo para descobrir se aquele vídeo faz sentido. Ela vai julgar se aquele vídeo faz sentido nos primeiros segundos. Então, já nos primeiros segundos, nos primeiros segundos, traga a mensagem principal. Acho que essas são as regras de ouro ali que importam para um vídeo, seja qual rede social for, assim. Acho que a gente acertou a técnica, então. Começamos com LinkedIn, já que os nossos públicos são maiores no LinkedIn. Ótimo, que legal. Então, por exemplo, o Papo de Café até estava discutindo técnicas de putz, como é que eu vou divulgar melhor? Então, a minha ideia era fazer um trailer de toda a entrevista, né? Pegar os principais aspas e condensar tudo em um minuto. Imagina, condensar 40 minutos de papo em um minuto. É um desafio, requer muito tempo, e só por isso eu não fiz ainda. Mas é um trabalho de edição, você vai pegar o que é mais importante e vai jogar aqui. Então, super acho que funciona, assim, sabe? Fazer uma coisa mais curtinha, mais objetiva. O chamado nugget. O chamado nugget, exatamente. Fernando, você falou um pouquinho, assim, deu uma pequena pincelada sobre pandemia, e eu queria entrar nesse assunto falando sobre comunicação corporativa, comunicação interna, na verdade, e employer branding. Por que esse tópico se tornou tão importante durante esse período? Legal, Bárbara. Bom, a comunicação, para mim, Bárbara, ela é a corrente sanguínea da companhia, assim como a gente fala que o RH é o coração, a comunicação é quem faz as coisas acontecerem, tudo fluir. E no momento de pandemia, o que mais, as pessoas em casa, eu não tinha um colega para ir ali do lado, eu não tinha o dia a dia para poder conversar. Eu preciso ter uma comunicação muito eficaz, porque se todo mundo não estiver na mesma página, as pessoas vão começar a se perder, elas não vão saber para que direção a empresa está indo, elas não sabem o que vai acontecer em seguida. Então, a comunicação durante a pandemia se tornou muito relevante por isso. E aí, se as pessoas estão perdidas, se as pessoas não sabem o que elas têm que fazer, enfim, isso impacta diretamente no negócio. você perde resultado quando você não tem uma comunicação efetiva. E aí, isso ficou muito claro, muito evidente na pandemia. Então, se alguns diretores e CEOs de empresas achavam que a comunicação era a área da festinha ainda, que fazia lá o evento de Dia das Mães, não sei o quê, ele passou a entender, espero que tenha passado, pelo amor de Deus, que a comunicação na empresa dele é estratégica e que ele precisa da comunicação para o negócio funcionar. Então, acho que isso tomou uma outra magnitude, o que é muito bom para a gente. Agora, a questão da marca empregadora, a gente viu algumas empresas ali colocando, mostrando na prática algumas coisas que elas falavam e outras justamente o lado oposto de forma negativa, que falavam muito e agora na pandemia praticavam pouco. Então, quando a empresa fala que cuida do funcionário, ótimo, a empresa está em casa, o cara está em casa, o que você está fazendo para cuidar dele de fato? Por exemplo, eu trabalhei em uma empresa durante a pandemia que não oferecia nenhuma ajuda de custo para o funcionário, enquanto todas as empresas que eu conhecia praticamente estavam oferecendo alguma coisa. Então, ajudavam a pagar a internet, ajudavam a pagar o home office, enfim. Então, tinha alguma ação de custo ali acontecendo para a internet, para ajudar. Porque há uma economia muito grande, Bárbara, de aluguel. A empresa economiza muito dinheiro, milhões de aluguel quando o funcionário não está no escritório. Se ela devolve o escritório, se ela continua pagando, não tem economia nenhuma. Quer dizer, tem de luz, de gastos ali do dia a dia. Mas, então, a empresa tem que fazer, tem que dar o retorno para o funcionário. Fala, putz, estou economizando aqui, mas eu vou fazer por onde aqui, vou ajudar de outra forma. Então, a marca empregadora foi colocada à prova na pandemia. E acho que algumas empresas ganharam mais reputação e outras empresas não conseguiram tanto ou até perderam um pouco. assim, então, você vê casos de empresas que tiveram cases super legais num momento de crise, que foi o caso do Airbnb, que teve que demitir um monte de gente, mas fez isso de uma forma extremamente respeitosa. A Stone também demitiu, mas fez uma lista dos funcionários e compartilhou com as empresas que estavam contratando, porque tem muita empresa na pandemia, Food, Vivo, que explodiu, o negócio só cresceu, o negócio foi excelente para eles. porque o negócio deles tinha relação com a casa, com o lar das pessoas. Então, obviamente, o negócio vai crescer mesmo, porque eles estavam aproveitando esse momento, foi só uma consequência. Então, essas empresas estavam contratando, se a minha empresa estava demitindo porque eu precisava demitir, uma questão de sobrevivência, putz, olha que atitude bacana da Stone, de poder pegar ali seus funcionários e falar, olha, olha aqui, Food, esses aqui são os caras que são talentos aqui na empresa para contratar de olhos fechados. Na Stone também, o pessoal ficou com o computador, a Stone deu o computador para as pessoas conseguirem fazer freela ou arrumar uma forma de trabalhar. Então, acho que são, quando a gente fala de marca empregadora, são essas atitudes que são pensadas no funcionário, não importa a crise, não importa ali o que está sendo dito, mas a ação da empresa nesse momento é muito importante, é o que faz a marca empregadora de fato ser posta à prova e de fato valer para as pessoas mesmo. Então, eu vejo muito dessa forma. Bárbara, não sei se eu respondi a sua pergunta 100%, às vezes eu me enrolo, a minha discussão às vezes é muito ruim porque eu falo muito rápido, então... Não, respondeu super e inclusive você me fez lembrar com esses exemplos que você trouxe aqui para a gente do bate-papo que a gente teve com a Luciane Gomes da Óticas Diniz. Lógico, durante a pandemia eles precisaram reestruturar algumas coisas, né? E eles preferiram não se expor na mídia, não fazer ações de comunicação justamente para privilegiar, eles chamam de diretores, né? Os franqueados. Então, para que nenhum franqueado demitisse nenhum colaborador, eles preferiram economizar na comunicação para dar esse apoio aos franqueados e é muito do que você falou, assim, por ser uma uma área de... Como é que fala mesmo? Esqueci a palavra agora. Que é uma... Ah, é essencial. É uma área essencial, né? É um serviço essencial. A Ótica é um serviço essencial. Sim. Eles conseguiram não fechar nenhuma loja, não demitir ninguém e abrir duas lojas durante a pandemia. Então, assim, é um pouco do case que você está trazendo das outras empresas que eu fui lembrando aqui enquanto você foi falando. Acho que é isso mesmo, assim, a gente... Acho que não só durante a pandemia, a gente usou a pandemia como caso, né, Bárbara? Mas tem diversas situações aí que a marca empregadora precisa... ela é colocada à prova. A gente teve o caso do Nubank recentemente. Eu não quero entrar muito no Nubank, porque eu sou fã. Acho que foi uma infelicidade da Cris Junqueira quando ela falou aquilo no Roda Vivo. Acho que foi mal interpretado. O Nubank é uma empresa que zela pela diversidade, sim, mas, enfim, acabou saindo daquela forma. Ela acabou falando daquele jeito pessoal. Já jogou várias pedras no Nubank por conta da questão da diversidade. E o Nubank é uma empresa que pode ser muita referência em marca empregadora, mas, para mim, ele capitaliza muito o quanto as pessoas amam o produto, né, e aí ela pega esse amor aqui que as pessoas têm pelo produto e canaliza para a marca empregadora. Porque se você for analisar friamente o Nubank nos últimos anos, por que ele é mais forte em marca empregadora do que as outras empresas? O que ele tem de tão excepcional assim que ele trabalha que nem EVP até então no Nubank tinha? Não sei se tem hoje. Então, assim, que estratégia de marca empregadora é essa maravilhosa que ela atrai todos os profissionais de tecnologia do mercado? Então, assim, na verdade, ela construiu muita reputação de uma forma muito inteligente, louvável, em cima do produto. As pessoas amam o produto, amam a forma como o produto é feito, amam a cultura ali de estar de ser essa coisa informal, de ser essa coisa subjetiva no setor financeiro e aí isso fez a marca empregadora alavancava. Putz, quero estar num lugar desse. E aí depois a pergunta que as pessoas devem se fazer é por que eu quero continuar num lugar desse? Que esse lugar tem que me oferecer? Beleza, estou aqui. E agora? O que me faz ficar aqui no Nubank? E assim como qualquer outra empresa, né, gente? eu estou aqui usando o Nubank de exemplo, mas sempre essa pergunta do que atrair pode até ser uma parte fácil, vai fazer um marketing de recrutamento, mas quando você fala de por que eu quero continuar aqui, que valor que essa empresa está me trazendo? Porque não é, hoje as pessoas não só, a gente fala desse mundo corporativo, a gente está falando aqui da nossa bolha, não é só o salário que conta, não é só o caro que conta, esses, até teve uma pesquisa do Westdor que falou que o que as pessoas mais levam em consideração na hora de procurar emprego é a cultura, né, então isso na frente do salário, então tem gente, já conheço várias pessoas que aceitaram ganhar um pouquinho menos para trabalhar num lugar que se sentiam mais felizes, que tinham mais a ver com elas, isso é uma realidade cada vez mais constante, então acho que é isso. Fernando, eu ia fazer uma pergunta, mas acho que você já acabou respondendo a pergunta, a pergunta da Bárbara, não, que é isso, que é isso, eu ia falar, eu ia perguntar para você como melhorar a gestão da marca empregadora, como fazer o colaborador se engajar e fazer com que ele seja o maior vendedor da marca e tenha desejo de trabalhar na empresa, mas vamos lá, eu queria que você sintetizasse em três dicas básicas que você talvez tenha percebido que o mercado ele ainda não assimilou, o que eu quero dizer é o seguinte, se você fosse gestor de uma empresa, quais três pontos você daria mais foco para que a gestão daquela empresa fosse melhorada? Olha, você fala gestão na parte de marca empregadora, Clayton? Isso, isso, isso. É, tá, eu acho que a primeira coisa para mim é que eu sempre falei como o mais importante é praticar o discurso sincero, então assim, é você falar só o que você faz, de verdade, né, porque não é você falar porque todo mundo está falando, não é você falar porque você quer surfar essa onda, eu vou te dar um exemplo, eu trabalhei numa empresa que no dia do orgulho LGBT não fez nenhuma ação interna, eu lembro que a gente tinha até feito uma comunicação no dia da visibilidade trans e foi barrada porque achavam que a empresa não estava preparada ainda para falar sobre isso, essa foi a justificativa, tudo bem, pode não estar mesmo, e até aí tudo bem, quer dizer, tudo bem mais ou menos, mas beleza, a gente engole. Quando foi no dia do orgulho LGBT, não fizeram nada internamente, não se falou sobre isso, e a empresa foi lá, linda, maravilhosa, e colocou a bandeira do orgulho LGBT atrás do seu logo no LinkedIn, né, então, enquanto membro da comunidade, eu fiquei extremamente ofendido, né, Clayton, não dá para você pegar uma causa que é minha e querer usar para a tua marca, né, então, assim, isso é muito ruim, gerou, assim, para mim, enquanto empregado, gerou uma desconexão com a empresa muito forte, eu não queria mais trabalhar naquela empresa, né, então, assim, isso gera, é aí que acontecem as rupturas, né, de ligação, de conexão entre o empregado e a empresa, quando os valores ali, um valor que é muito forte para mim, não está ligado com o valor da empresa, quando ela não pratica o que ela fala, então, acho que essa é a primeira regra de ouro, assim, você só fala aquilo que você pratica e fala de uma forma muito sincera, sem pintar o arco-íris. Oi? E, Fernando, é tão fácil descobrir quando uma empresa está falando por falar, né, hoje em dia é tão fácil você constatar isso e as empresas ainda continuam errando muito nisso, né? É, é fácil, né, porque nenhuma a mentira tem pedra curta, então, uma hora ou outra isso cai por terra, mas, ao mesmo tempo, Cleiton, também é muito fácil você pintar com um dinheiro de marketing, com uma verba muito robusta, você consegue pintar a imagem da empresa que você quiser, né, então, assim, no desespero por atração, por parecer uma empresa GPTW, né, parecer uma empresa que quer ser uma great place to work, ela quer, ela pinta o quadro que ela quiser, né, seja para fora ou até seja para dentro, é que acontece que ela não consegue para alguns públicos bancar esse discurso, né, não dá para uma empresa falar que cuida de verdade se ela não está cuidando, né, se ela está, mas a gente cuida porque a gente mandou todo mundo para home office, querido, ou você mandava para home office ou você ia preso porque ninguém podia trabalhar no escritório, entendeu, então, assim, aí é que as coisas não podem se confundir, o que a empresa faz por obrigação, né, o que a empresa faz porque ela realmente se importa, então, de fato, tem essa coisa aí, mas muita gente ainda, Cleiton, está ainda nessa coisa de, vou pintar aqui um cenário para você, que é o cenário que a gente quer ser, o problema é que ela não avisa isso para o candidato, para o funcionário, entendeu, ah, eu quero ser isso aqui, mas está muito longe de chegar ainda, aí é diferente, eu quero ser essa empresa, a gente está construindo isso aqui, você quer vir fazer parte disso, só tem muita coisa aqui que não está pronta ainda, a casa não está arrumada, está uma bagunça, mas, ó, tem muita oportunidade, você quer vir fazer isso aqui, beleza, ah, eu quero, eu estou ciente, agora é diferente você fazer, putz, aqui somos uma empresa inovadora, que se preocupa, aí você chega lá, não é nada disso, ah, mas a gente está construindo, pô, mas não me falaram, né, eu achava que já estava aqui o negócio meio pronto, que a gente só ia voar, eu vou ter que construir um avião também, então, acho que tem essa coisa do discurso, por isso que é importante ser muito claro, muito objetivo no seu discurso de marca empregadora, né, e o segundo é sempre pensar na, que a reputação, Cleiton, ela começa de dentro para fora, então, assim, preocupe-se primeiro com o teu funcionário antes de se preocupar com o teu candidato, né, então, assim, fique atento às necessidades do seu funcionário, o que ele está pedindo, né, enquanto grupo, né, o que aquele, o que o seu grupo de funcionários pede para a empresa fazer que ela não está fazendo hoje, né, o que eles esperam, e se eles esperam uma coisa que a sua empresa não consegue fazer, então, alinha isso, deixo muito claro, aí eu vou te dar um exemplo, no Pravaler, que é uma empresa que eu trabalhei, e fui muito feliz lá, inclusive, a gente tinha uma carreira protagonista, mas aí, qual que é o ponto? Muita gente não entende o conceito de carreira protagonista, né, e as pessoas cobravam o plano de carreira, então, assim, se eu tenho um plano, se eu não tenho um plano de carreira, eu tenho uma carreira protagonista, eu preciso ensinar para as pessoas o que é isso, né, aqui não tem plano de carreira, aqui não vai ser aquele quadradinho por quadradinho, né, então, aqui você pode construir, de fato, uma carreira linear, uma carreira do jeito que você quiser, ir mais rápido, ir mais devagar, enfim, alinhando sempre com o seu gestor, você pode ter uma carreira como você decidir traçar, só que as pessoas precisam saber disso, e aí as pessoas, mais do que saber, elas precisam entender esse conceito, então, a gente fez todo um trabalho interno lá, de poder falar sobre carreira, né, putz, aqui não tem plano de carreira, mas e aí? Então, o que a gente faz? Ah, a gente quer dar o suporte, aqui a gente consegue, porque a empresa tem uma parcela, né, de participação, de responsabilidade, na carreira protagonista, não é dar nas costas do cara e esperar que ele faça todo o trabalho, então, assim, mas ela precisa contar o que ela vai fazer e precisa contar o que o funcionário, o que ela espera que o funcionário faça, então, esse é um exemplo de você alinhar ali o discurso e você poder ajustar uma expectativa que não vai ser atendida, né, a gente não vai ter o plano de carreira, mas aí você conta, por exemplo, para as pessoas de uma forma muito clara e sincera o que você vai oferecer, e aí a pessoa avalia, se faz sentido para ela ou não está ali, se ela quiser um plano de carreira, ela não vai encontrar ali, se ela quiser ser, não para valer, mas assim, se ela quiser ser muito bem remunerada, ganhar rio de dinheiro, ela vai trabalhar em uma outra empresa, no Itaú, que a pessoa ganha super bem lá, vai trabalhar lá, em banco, em serviço financeiro, você ganha muito dinheiro, é uma pressão desgraçada, você é cobrado por tudo, mas é o dinheiro que você está procurando, né, então, é isso, e acho que é alinhar essas coisas. Agora, a terceira, a terceira dica, o Cleiton, é ter um EVP, eu acho, então assim, eu vejo muita empresa, dá para trabalhar em marca, até comecei isso com a Bruna no meu papo, dá para trabalhar em marca empregadora sem EVP, até dá, mas assim, você vai ficar ali com uma estratégia um pouco frágil, então acho que o EVP, ele é ali o seu núcleo, é o coração da sua marca empregadora, ele vai responder muitas questões, vai te ajudar a tomar muitas decisões de marca empregadora, o que eu faço, onde eu atuo, para quem, como, né, isso o EVP responde, então acho que você buscar ali, entender, e fazer uma terapia enquanto ser etéreo que é essa empresa, sentar ali na rede do divã, e refletir sobre o que ela tem para oferecer, o que ela não tem para oferecer, o que ela não é tão boa assim, o que ela pode vir a oferecer no futuro, mas também ter isso, claro, que ela não tem, mas ela, putz, quer trabalhar isso melhor, acho que é um ótimo começo para você construir o seu EVP e poder ter um discurso bem mais claro e uma estratégia de marca empregadora muito mais alinhada com a realidade, assim, sabe, é isso. Por falar em EVP, deve ser muito legal trabalhar em uma empresa que tem rede social interna, cara, eu fico imaginando você postando lá e até você como comunicação interna convencer o executivo, o CEO, o diretor, eu quero implantar uma comunicação interna, uma rede social dentro da empresa, o cara deve olhar com aquele ouro estralado, assim, né, falar, estralado não, estalado, porque é uma coisa, um contrassenso, né, o cara vai passar o dia inteiro na rede social da empresa e a gente viu aqui, Fernando, que você implantou na sua última empresa uma rede social interna que inclusive ganhou um prêmio que contou com engajamento de mais de 90% dos colaboradores, o pessoal gosta de postar, o pessoal gosta de fazer um... É até interessante esse tema porque eu trabalhei em multinacional, a gente trouxe uma rede social interna e internacional e no começo todo mundo meio que torceu o nariz, falou, mas vamos postar, e se o cara postar uma coisa que vai de desencontro com a empresa, né, fica aquela discussão, fala pra gente como que foi a aceitação dessa ferramenta, como que foi no início, como foi driblar esses obstáculos até implantar e ganhar o prêmio? Olha, Fábio, eu sou um grande fã de rede social interna, eu acredito que é o futuro, eu acredito numa comunicação interna, num canal único, né, que é a rede social, então é você matar e-mail, você matar TV, você matar newsletter, qual outro canal que você tiver aí, você mata e faz uma rede social interna. Assim, lógico, gente, cada modelo funciona, cada modelo é diferente para uma empresa, a realidade é diferente em cada empresa, né, para o cara que trabalha lá cortando cana, né, você vai precisar ter o cuidado, né, de ver se a rede social interna, se ele consegue instalar o aplicativo no celular, enfim, tem vários cuidados aí quando a gente vai implantar uma rede social interna para públicos diversos, mas de forma geral, Fábio, eu gosto muito da rede social interna e além dessa rede que eu implantei na Qualicorp, eu tive muito sucesso também no Workplace que eu implantei lá no Pravaler, e hoje o Workplace é usado no Pravaler até hoje, assim, transformou totalmente a forma como as pessoas se comunicavam lá e foi muito assim, quando a gente, quando a gente, quando a gente chegou, quando a gente chegou no Pravaler, até já contou um pouquinho da Qualicorp, mas a empresa estava passando por uma mudança de forma de trabalhar, então era uma, a gente estava implantando sem a metodologia ágil, né, no Pravaler, e para uma empresa que quer trabalhar de forma ágil, né, a comunicação precisa ser mais ágil ainda, né, precisa acompanhar esse movimento, e aí a comunicação lá era feita pelos canais tradicionais, né, e-mail, era um mural, era, enfim, impresso, né, cartaz, banner, etc, e aí quando eu vi, falei, putz, precisa, a gente precisa unificar todo mundo, e aí tinha o pessoal que ficava ainda no outro andar, que era o pessoal do Call Center, que era uma outra empresa, lá eles tinham ações separadas, comunicações separadas, então eu falei, cara, como assim o Call Center tem, não, o Call Center é a mesma empresa, a gente precisa unir todo mundo, né, precisa todo mundo respirar a mesma vibe, só precisa vir aqui nesse andar, né, não é, não tem, não tem que ter essa separação, e a rede social, ela conseguiu fazer isso, conseguiu pôr todo mundo, as pessoas no mesmo lugar, todo mundo tem acesso a todo mundo, né, então eu consigo falar com o meu colega, consigo ver o que ele tá fazendo, consigo acompanhar o projeto dele, consigo participar e contribuir com o projeto dele, né, então a rede social tem esse poder, é, no começo, eu acho que hoje um pouco menos, mas no começo da rede social interna, o medo, o grande medo era esse, né, aí se o cara xingar, se o cara falar alguma besteira lá, se o cara falar alguma coisa que não tem nada a ver, né, tá se posicionando, aí eu pensava assim, gente, que bom que a pessoa vai fazer isso, porque se identifica que a pessoa não tá satisfeita, que ela tá, né, que tem alguma coisa acontecendo com essa pessoa, que bom que você consegue identificar isso, é claro que ela postando, xingando, não é a melhor forma, né, a forma não tá legal, mas você vai identificar, e segundo, que as pessoas vão entender que ao fazer de uma forma errada, errada, entre aspas, né, a forma mais agressiva, ela vai estar, quem tá perdendo ela também, ela tá se expondo ali, né, as pessoas aprenderam isso na vida real, né, porque muita gente ao usar o Facebook, postava lá, depilando, depilando aos sábados, aí postava foto depilando, sei lá, e aí você percebeu, putz, não é legal postar foto depilando, né, não é legal falar disso, ah, terminei meu casamento de 10 anos, não sei o quê, também não é legal falar do meu divórcio lá, pras pessoas saberem, né, então as pessoas foram aprendendo na rede social pessoal o que que elas podiam expor e o que que elas podiam, o que que talvez não era tão legal assim, né, e aí no ambiente cooperativo não é diferente, ela já tinha aprendido algumas lições ali e no ambiente cooperativo ela vai testando também, ah, será que é legal falar sobre o projeto X? Será que é legal falar de uma atividade rotineira aqui? Então, assim, ela vai entender o que que ela vai postar, o que que ela vai compartilhar, né, e não é diferente de uma relação de café ali, né, você vai contar para as pessoas o que você está fazendo o trabalho, então a rede social para mim tem muita relevância e o workplace, nesse caso, traz uma questão técnica de funções excepcional, assim, o que ele traz de função técnica é muito bacana. No caso da Qualicorp, que a gente foi indicado, foi finalista do prêmio, a gente não chegou a ganhar, porque eu fiquei muito chateado, mas a gente foi indicado como finalista, porque não tinha nada de rede social interna lá, a gente implantou a rede social que conversava com o movimento de transformação cultural que a empresa estava vivendo, então era uma forma de dar voz para as pessoas, né, eu lembro até que na rede social que a gente implantou era uma mensagem aqui da minha mãe, desculpa, eu lembro que quando a gente implantou tinha a... desculpa, a gente me perdi por causa da mensagem e eu precisava voltar, tá, eu lembro quando a gente implantou a rede social na Qualicorp, que tinha uma função lá que era assim, se você quisesse deixar o grupo fechado para só os administradores postarem, de repente um grupo de comunicado, um grupo de... só de postagem para conhecimento, as pessoas não poderiam comentar no post, ele tinha essa função, se você bloqueia que outras pessoas publicam, as pessoas não podem comentar no seu post, aí eu falei, gente, isso é absurdo, isso não pode acontecer, eu não posso ter uma rede social interna em que eu tenha algum tipo de bloqueio de comentário, né, porque não é um ambiente para você controlar, né, a gente precisa abrir mão do controle, porque a gente não tem controle, ele é uma ilusão, quando a comunicação interna, hoje, ela extrapola barreiras, as barreiras do trabalho, né, então você não vai controlar mesmo, o que você pode controlar é a gestão da tua marca ali, como é que você vai se posicionar, como é que a empresa se posiciona, orientar as pessoas a se posicionarem da forma como você espera, né, então isso você consegue fazer, mas a... e a comunicação interna precisa acontecer de forma rápida mesmo, entre as pessoas ali, de forma ágil, de forma informal, então aquele e-mail prezado colaborador, nossa, tem alergia, eu vejo que o negócio começa a espirrar, porque não dá mais, você não chega em casa e fala assim com o seu marido, com a sua esposa, prezado da esposa, onde vamos jantar hoje? Não fala, gente, então você vai falar isso com o colaborador para quê? Precisa falar com ele como ele fala com os colegas, né, então acho que isso também a rede social ajudou a quebrar um pouquinho, e... e, cara, eu recomendo que toda empresa tenha, porque eu, de novo, eu acho que é o futuro, né, as empresas, quem não tem ainda, vai ter no futuro, e recomendo, nesse caso, olhar para uma rede social, que o workplace, por exemplo, é super caro, e é mesmo, né, acho que de todas as redes sociais é a mais cara, mas para mim é que entrega a melhor experiência possível do usuário, então se você está afim de investir, investir direito, vai no workplace, mas tem outras tão boas, como a Dialog, a GoInto, é boa, mas tem muitas limitações técnicas, que também, assim, quero implantar, mas não tem dinheiro para pagar o workplace, cara, então vai em outra, que ela vai te atender até certo ponto, depois um dia, você convence o seu diretor a te dar um pouquinho mais de dinheiro, aí você paga o workplace, então acho que é assim, comece a fazer esse movimento, pega todo o seu dinheiro que você usa com TV corporativa, com impressão, com revista, com o diabo que for, e coloca na rede social interna que vai dar mais certo, isso é, te garanto, e aí claro, te garanto sim, mentira, porque esses dias eu comecei com uma empresa que tentou implantar o workplace e não deu certo, eu falei, mas como que não deu certo, gente, como é que você implante e implantar o workplace e não dá certo, porque não tem como não dar certo, mas na verdade tem, se a empresa não tem uma cultura preparada para ter uma rede social interna, quer controlar o que o cara possa, as pessoas vivem com medo de falar, não tem uma cultura aberta, então uma rede social interna não vai funcionar mesmo, seja ela qual for, então também tem que ter alguns ajustes na cultura e também uma liderança que apoia esse movimento de falar abertamente, de estamos aqui e você pode falar e você não vai sofrer retaliação por isso, porque o grande medo do funcionário é ele falar alguma coisa e o chefe vir brigar com ele, se ele me tira, enfim, então a pessoa tem que se sentir segura nesse ambiente de poder falar, expor sua opinião sem sofrer retaliação, acho que é isso. Fernando, agora eu queria mudar um pouquinho o rumo da prova, para a gente falar de um projeto pessoal seu, que é o Papo de Café, eu queria saber como surgiu essa ideia, inclusive os primeiros episódios são com a Bruna Mascarenhas, que é uma referência quando a gente fala de comunicação, marca empregadora, gestão de mudança, ela inclusive bateu um papo aqui com a gente também, então eu queria saber de você os bastidores do Papo de Café. Legal, Bárbara. A Bruna é assim, eu conheci a Bruna por meio de trabalho, a gente estava fazendo o EVP do Pra Valer, e a gente estava buscando um parceiro, e aí a gente falou com algumas consultorias, e eu falei com a Bruna, ela sempre muito solícita, ela sabe, Bruna, você tem uma hora hoje para me responder uma dúvida sobre EVP, como é que funciona isso aqui, ela respondia, isso sem cobrar um centavo, tá, assim, ela... Então, a Bruna é uma pessoa do bem, sabe, Bárbara, que se sente privilegiado de estar ouvindo o que ela tem para dizer, então, e ela é uma pessoa muito humilde, que não tem o ego inflado, sabe, porque é normal, às vezes você, quando você começa a ser muito reconhecido, isso pode começar a inflar o seu ego, a Bruna é zero, é o oposto, assim, então, a gente fala muito sobre isso, inclusive, e aí acabei me tornando até um amigo dela, assim, então a gente tem, tem uma proximidade e eu sou muito feliz de ter a Bruna como... para contar, assim, quando tiver algum drama, alguma dúvida na carreira, fala, Bruna, me ajuda aqui, e ela é uma, assim, ela é muito especial, mas, falando do Papo de Café, é uma ideia que, assim, surgiu porque é uma realização pessoal, né, uma coisa que surgiu muito, eu quero fazer uma coisa que eu tenha muito prazer em fazer, né, e eu adoro entrevistas, eu assisto talk show, eu adoro o David Letterman, que é um super entrevistador, né, um apresentador americano super conceituado, então eu adoro muito essa coisa, e eu vi, o David, inclusive, ele tinha um programa super tradicional de entrevistas, né, nos Estados Unidos, e aí depois de X anos ele foi demitido, né, da emissora, e aí ele começou um programa na Netflix, de entrevistas, que é, assim, quebra muitas fórmulas, sabe, do programa de entrevistas, do talk show, então, isso mostrou que dá pra você fazer uma coisa que pode ser convencional de um jeito diferente, assim, então eu quis fazer isso também com esse mundo corporativo, com essas, com essa, com essa, esse universo, e falar com pessoas, e ter aquele papo de café que a gente tem, quando a gente vai, chama o colega ali, ah, vamos ali tomar um café, e aí você fala do chefe, fala da carreira, fala da vida, fala do boy que você pegou e que não te ligou, enfim, você pode falar de qualquer coisa, né, ali naquele papo de café e é um assunto que é de vocês, e aí eu quis trazer isso pras pessoas, assim, levar esse papo que é tão gostoso sobre qualquer coisa pras pessoas, aí surgiu, e tô muito feliz, porque é muito divertido gravar, é muito divertido conversar com as pessoas, né, e é engraçado como o tempo passa muito rápido, porque o papo é muito gostoso, então, é uma coisa que dá muito prazer. Depois tem um trabalho chatinho de editar, que essa parte é mais, né, você vai editar um vídeo de duas horas, quarenta minutos, é um pouquinho mais chato, essa parte é um pouquinho penosa, apesar de eu também ser editor e tudo mais, mas ela dá um pouquinho de trabalho, e, mas é uma delícia fazer, e espero que tenha muitos episódios aí pela frente. que venham os próximos, e serão muitos e de muito sucesso, a gente tem certeza disso. Tomara. Fernando, agora eu queria te fazer uma pergunta mais humana, né, mais pro seu lado pessoal, que é o seguinte, né, a nossa audiência, ela se divide em dois públicos, aquele público que já começou a carreira, que é de 26 a 34 anos, que é um público que já tá dentro do mercado, mas ainda provavelmente deve estar no cargo júnior, tá crescendo dentro das empresas, e também nós temos as pessoas que já estão em cargo sênior, ou então já saíram das suas empresas, porque já conquistaram tudo que tinham que conquistar, e hoje estão reformando a sua vida. A minha pergunta aqui é a seguinte, né, quais foram os seus maiores desafios na sua vida profissional? Eu acho que eu tô nesse meio termo aí, né, não conquistei tudo ainda, e também não sou mais tão jovem. Olha, pra mim o maior desafio, Clayton, foi sempre o relacionamento interpessoal, assim, porque eu trabalhei em empresas, eu tive a sorte de trabalhar em empresas muito boas, mas também tive a infelicidade de trabalhar em empresas que não tinham nada a ver comigo, assim, e me trouxeram uma experiência muito negativa no mundo corporativo, porque na época eu não tinha maturidade pra escolher a empresa, né, pra entender, pra olhar a cultura da empresa, aí quando você tá começando a carreira, você vai, putz, essa empresa aqui é grande, ah, então beleza, então é bom pra trabalhar, né, então tinha isso, assim, então no meu, no início da minha carreira, o desafio era realmente ter um relacionamento num ambiente de, mais conservador, assim, que não me permitia muito ser o mesmo, que tinha, que tinha problemas com isso, então desenvolver esses relacionamentos com, nesse ambiente é mais complicado, e, e acho que essa, e eu continuo desenvolvendo isso, assim, acho que todo mundo tem o seu lado muito bom, e o seu lado que você precisa desenvolver, então sempre me, eu lembro que no meu primeiro emprego, aqui em São Paulo, meu chefe uma vez me disse, olha Fernando, num feedback, né, uma sessão de feedback, é uma das coisas que eu acho que você precisa trabalhar é empatia, e eu nem sabia direito que era empatia, né, eu tinha, sei lá, vinte e poucos anos, e, e aí eu fui trabalhando, fui entendendo que era empatia ao longo dos anos e como é que ela se aplicava, e de fato, eu não era uma pessoa muito empática, né, mas não era porque eu, não é porque eu não, não me importava com o outro, porque, né, porque eu fui, eu fui criado de uma forma muito, é, eu tinha que cuidar de mim mesmo, assim, sabe, minha mãe não, minha mãe por mais amorosa que fosse, ela não olhava meu boletim, né, quem tinha, quem era responsável pelo boletim era eu, então assim, então eu fui aprendendo desde muito cedo que eu tinha que cuidar de mim, porque se eu não cuidasse de mim, ninguém ia cuidar de mim, e ninguém ia fazer isso, então isso na vida adulta acaba tendo alguns reflexos, então com essa visão muito voltada para cuidar de mim, eu não tinha aprendido a cuidar do outro, a cuidar da pessoa, a me colocar no lugar do outro, a pensar como o outro, isso não foi ensinado, então você acaba tendo que aprender a isso, porque o mundo propriativo exige isso, e certo, né, hoje eu trabalho numa empresa que a empatia é um dos valores, né, e que assim, ainda que não seja o meu mais forte ainda, é uma coisa que eu já aprendi a desenvolver, aprendi a praticar, e sou desafiado a praticar todos os dias, porque tem, é um valor da minha empresa, então assim, se é um valor da minha empresa, de novo, não é o mais forte, mas é um valor que eu preciso entender e preciso praticar, então eu acho que isso sempre, e é sempre bom, Clayton, você ter autoconhecimento, nada como autoconhecimento, maravilhoso, você ter consciência do que você é bom, do que você tem pontos para você melhorar, né, é maravilhoso, e aceitar, e olha, digo mais, aceitar a sua imperfeição, aceitar que você não tem isso mesmo, e ser muito sincero com as pessoas, assim, olha, putz, estou aprendendo a desenvolver, você me ajuda? Se eu, de repente, estiver falando com você e fugir um pouco da curva, errar a mão, você me dá um toque, você me avisa? É isso, e aí você se cerca de pessoas que são solidárias a você, entendem o seu momento, e você está sempre aberto para receber feedbacks e melhorar, acho que é isso, tem muito segredo. Fernanda, a gente está chegando aqui no fim do episódio, infelizmente, o papo foi muito legal, muita coisa bacana. Dá para colocar aquele áudio de ah, sabe que tem nos programas de TV? Dá, você deu uma boira. A gente faz agora aqui, ah, a gente faz ao vivo, ah, ah, que conversa legal, a gente ficaria aqui duas horas batendo papo, falando de comunicação, que marca, que é a nossa paixão. Que legal. Muito bacana, todo o conhecimento que você compartilhou aqui com os insiders. Fernando, fala para, deixa o recado final, a mensagem final, e como as pessoas podem encontrar lá a sua foto com a Lux, com o LinkedIn. Fábio, Cleiton e Bárbara, que queria agradecer demais, adorei o papo, peço desculpas aí se eu enrolei alguma coisa, falei rápido demais, enfim, mas curti demais, é sempre gostoso conhecer gente nova, trocar ideia sobre um assunto que a gente curte, então foi uma delícia, peço desculpas pelo atraso, gente, olha, vocês não sabem disso, mas eu acabei dormindo ali, perdi a hora e cheguei 20 minutos atrasado para o papo, então peço desculpas pelo atraso, mas adorei demais, assim, tá, e quem quiser continuar trocando essa ideia, né, seguir lá o Papo de Café também, essa empeitada nova, é só me procurar no LinkedIn, linkedin.com barra Fernando Freiria, esse é o meu, a minha URL em todas as redes sociais, consegui registrar minha marca em todas as redes sociais, então, é Fernando Freiria, não tem muitas freirias no mundo, então, Fernando Freiria ainda menos ainda, então, é fácil achar, e aí, tô super acessível, adoro conversar, fazer bench, marcar uma call, trocar ideia, e tô super disponível, gente, é um prazer sempre conhecer gente nova, isso é muito gostoso. É isso, obrigado. Bom, Fernando, a gente que agradece aqui, eu tava esperando que era o Fábio que ia falar aqui, mas a gente que agradece, muito legal bater esse papo com você, é muito gostoso ver quando a gente conversa com as pessoas, quando elas falam com paixão de um tema ou daquilo que elas fazem, e isso é, transborda em você, assim, a paixão que você traz quando você fala de comunicação, no LinkedIn, e da Lux, né? A Lux é a estrela parte. Ela tá dormindo aqui, deixa eu ver, obrigado, viu, é maravilhoso ouvir isso, eu quero mostrar vocês pra Lux, 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 vem cá, filha, ó lá. Oh, meu Deus. Vem aqui, meu amor, vem, vem aqui, vem aqui, me dá um beijo, vem, tá com preguiça? Deixa eu te dar um biscoito. Deixa eu te dar um biscoito depois. Vem aqui, vem, vem cá. Vem. Ah, ela tá com muita preguiça, gente, ela foi pra creche hoje, tá acabada. Aí ela, nesse horário, ela tá repondo as energias pra amanhã. Fernando, que aula, viu, que aula. Na verdade, a gente acaba sentindo, né, a cada episódio que no final a gente saiu de uma mentoria com os nossos entrevistados. Isso é enriquecedor demais. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente. Não tenho mais o que falar. Eu sou obrigado mesmo porque realmente foi algo assim que foi muito esclarecedor pra mim, tá? Pra mim, especialmente, muito esclarecedor por causa do lance do LinkedIn, que eu era uma pessoa que eu tinha aquela visão mais antiga e você foi se falando e eu, é, realmente, hoje eu tô percebendo que as pessoas estão postando mais coisas, assim. Foi muito legal, tá? Muito obrigado. Demais. A gente fica mega feliz. E agora, acho que é o Fábio, né? É, eu vou aqui desligando da minha nave e agradecer. Foi uma honra contar com o Fernando aqui. Foi muito legal esse papo. Trouxe muita coisa legal pra audiência. Muita coisa nova e tenho certeza que os insiders adoraram. Chamar aqui a Bá pra terminar aí com fazer as honras da casa. Obrigada, Fá. Obrigada pela participação em mais um Insidercast. Obrigada, Cleiton. Muito obrigada, Fernando. E obrigada a todos os insiders que ficaram com a gente até aqui. A gente se encontra num próximo episódio, mas não deixe de seguir a gente nas redes sociais arroba Insidercast. E se você tiver uma dúvida, sugestão ou qualquer outro tema, é só mandar no nosso e-mail contato arroba insidercom.com A gente se encontra no próximo Insidercast. Tchau!